O melhor bolo de banana do mundo é esse e eu vou te provar. Essa receita me acompanha há mais de 10 anos, desde que eu entrei nesse mundo da confeitaria sem glúten. Já salva essa receita e me acompanhe até o final. Comece misturando todos os ingredientes secos em um bol. A receita completa com as quantidades de ingredientes estão aqui logo abaixo do vídeo. Misture todos os ingredientes secos muito bem, até ficar tudo muito bem incorporado. Em seguida adicione o açúcar mascavo, o açúcar branco ou demerara e misture novamente. Você pode utilizar só um tipo de açúcar se quiser, mas a textura do bolo vai ficar diferente. Em seguida adicione o óleo de sua preferência, o vinagre e os ovos ligeiramente batidos com um garfo. Misture muito bem, até incorporar os líquidos aos secos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like para apoiar o canal. Depois que tiver misturado muito bem a massa, vamos amassar as bananas. Estou utilizando bananas nanicas bem maduras, que eu tinha no meu congelador. Levei para o micro-ondas para descongelar por alguns minutinhos. Você pode utilizar as bananas que você quiser, desde que estejam bem maduras. Junte a banana amassada à mistura anterior e misture novamente, até incorporar a banana na massa. Se a sua massa estiver muito pesada, adicione um pouquinho de água e misture novamente. A consistência da sua massa e a quantidade de água que você vai precisar vai depender da sua banana. Misture bem, até atingir essa consistência de massa pesada, mas bem cremosa. Por último, adicione o amendoim torrado picado e o chocolate em gotas ou picado. Misture muito bem, até incorporar tudo isso. Você também pode utilizar aqui castanhas, nozes, sementes de abóbora ou de girassol. Também combinam muito bem nessa receita. Depois de tudo muito bem misturado, despeje em uma forma untada com óleo e fubá. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Ou até ficar assim bem douradinho e cozido. Deixe esfriar por aproximadamente 20 minutos e o resultado é um bolo maravilhoso, fofo, saboroso, cheio de texturas e que vai arrasar no seu lanche da tarde ou café da manhã. Pode fazer aí e vir me contar. Você pode servir ele puro ou com uma calda de chocolate. E paçoca, fica ainda mais gostoso. E aí, gostou da receita de hoje? Pode fazer aí que eu tenho certeza que você vai amar. Lembra de curtir o vídeo, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Vejo vocês em breve. Beijinhos abrindo.